Música Bola, bola Pro cruzamento GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOMERO GOL DO CORINTHIA Vai pra cobrança de escarteio O time do Corinthians, bola curta Edilson GOOOOOOOL 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 Gomero GOOOOOOOL 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 GOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Edilson Foi puxado Juízo da vantagem Romero recebeu na direita Olha a chance do GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gol Romero! Gol do Corinthians! Cobrança do escanteio. Uma bola fechada pelo bloco. Romero! Gol! Leve o Corinthians! Romero! De cabeça perfeito! Para o chão! Quem não é vaidu, não está impedido. Olha o Romero, tem condições de jogo, tem o Luka no meio. Vai embora o Romero, vai embora o Romero, levantou a cabeça e gol! Gol! Futs! Gol! Gol! É do Corinthians! O Corinthians nunca foi de fazer aquilo, de dar chutão, de procurar, opa! Olha o passe errado, o Romero botou na frente! Gol! O do Corinthians! Romero! Gol! Cobrança do Malcom. Canhotinha na bola, levantou para a área, tem o tacto do Danilo, desvinho! Romero! Gol! O do Corinthians! Gol! Agora o Corinthians vem com o Rodriguinho, o Romero ficou impedido. O Elia chegou em posição legal, aí o Romero bateu para o gol! Gol! Romero! Gol do Corinthians! Olha o Edilson! Vai avançando bem o Edilson, dá até para bater ele e bate! Gol! Gol! É do Corinthians, Edilson, é de Romero! Levantamento do Danilo, Romero, papel! Gol! 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 Bola do André, chegou, bateu! Gol! Olha o Edilson, olha o Edilson, eu estou aqui atrás, a batida do Alon, uma batida fraca, chegou o Romero, bateu e deu! Gol! 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 É do Corinthians! Oh meu, oh meu, oh meu, oh meu Romero! O Corinthians, Rodriguinho, boa bola para o Romero, boa bola na frente, tentou o corte, linda dança, que golaço! Gol! Romero! Golaço do Corinthians! O Corinthians ganhou por 8 a 2, hoje está 5 a 0, e o Corinthians tenta o sexto, e vai fazer com o Romero! Gol! 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 Romero! Gol do Corinthians! Pelo passe, pelo passe, pelo passe, pelo passe, partiu o Corinthians com o perigo, o Edilson, cara a cara, de novo, o Luciano meteu a bola pelo alto, o Romero! Gol! Romero é do Corinthians! O Romero é do Corinthians! Só nesses jogos, 11 gols, cobrança do escapeio, o toque de cabeça, posição legal! Gol! 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 Romero! Gol do Corinthians! O braço de escapeio do Marquinhos Gabriel, a tentativa do toque de cabeça! Gol! Romero! Gol do Corinthians! Vai bater para o gol? Arris, ganha a bola, vai para o gol! Gol! Quem chutou foi o Marlone! Quem comemora o desvio com direito a bambina do Paraguai e o país dele é o Romero! Rodriguinho, olha que boa bola para o Guilherme! Tocou para o Romero! Gol! Romero! Nossa, não foi legal ali para o Thiago Humberto, o Jadson mete na frente e o Romero bateu! Gol! Romero! Romero! Aí a bola do Michael para o Cleiton, do Cleiton para o Marana, cruzamento por baixo, olha o gol, Romero! Gol! Põe no DVD! É do Corinthians! É do Romero! Chegando aqui a 16 minutos do segundo tempo O Corinthians vem com o Jadson Bola do Romero Aranha, Romero e o gol Gol Romero Gol do Corinthians Arma o lançamento do Fagner, hein? É de frente, parte Fagner Chega ali o João pra desviar, aparece Romero É rede Gol O Romero É do Corinthians Tem a dupla Clayton e Clayson O Clayton entrou e fez dois gols Olha o Romero aí, olha o Romero aí Chegando a cara do gol Gol Romero Gol do Corinthians Rodriguinho, posição legal, vem a batida, olha a chegada do Romero Gol Do Corinthians Romero Clayson vai buscar lá o lado do campo Faz um cruzamento ali, olha a sobra de bola pro Camacho na grandeira É, rolou pro Romero a batida Gol Gol Do Corinthians Romero 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 Pedrinho Balbueno, olha o Jadson Recebeu o Jadson Passou o Romero Jadson Pro Romero Na cara do gol, na cara do gol, na cara do gol Uma, duas, pra rede Gol Gol É Do Corinthians O Cid Clay No cruzamento A bola vai passando o Romero Gol Jadson Jadson De novo Mantuã Criou espaço Invadiu a grande área Trouxe pro lado direito Lá vem cruzamento Romero Gol Golaço Gol Do Corinthians Romero Esse laço, olha o Corinthians Com o Romero Romero Gol Gol Do Corinthians Romero Romero Fagner Ajeitou de cabeça Pra bater Enfiou Romero Saiu o goleiro Bateu Gol Sabe o hino É Do Corinthians O Romero É Essa bola chegou no Danilo Arrumou Pé direito Espetacular O goleiro Gol É Do Corinthians O Romero Óbito já autorizou O Jadson Bateu Ela tocou No travessão E o gol Gol Outra vez O Romero Outra vez o Romero Gleison De primeira lá pra dentro da área Pintou a chance do empate Com o Jadson Saiu no abandono Ali Martins Silva Romero Gol Gol Do artilheiro Romero Pro Corinthians Encostou o Cleison Mais a frente O Pedrinho Vai sair no espaço vazio Ele cruza Gol De novo De novo Romero Pro Corinthians Cheque A defesa Parou Romero na cara do gol Saiu pra fazer mais um Gol De novo De novo ele Romero Pro Corinthians Gol E a Cássio vai lá em cima E fica tranquilo com ela E o Corinthians deu uma melhorada O Corinthians tem 25 pontos 9 a menos do que o líder Flamengo Ocupando a sétima posição Isso pensando em brasileiro Aqui tudo zerado É jogo de ida Vem Pedrinho Levou a frente Tocou no meio Romero Gol Romero Gol Do Corinthians É Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma